16 de agosto, meditação para o dia, descanse até que a vida, a vida eterna, correndo por suas veias, coração e mente, lhe ordene que entre em atividade, a seguir, acontecerá um trabalho alegre, a força do Espírito de Deus está sempre disponível para a mente e o corpo cansados, ele é o seu médico e o seu curandeiro, confie nesses momentos tranquilos de comunhão com Deus para ter o descanso, a paz e a cura, levante-se então com o Espírito revigorado e saia para o trabalho sabendo que a sua força é capaz de enfrentar quaisquer problemas porque ela é reforçada pelo poder de Deus, oração para o dia, rogo para que a paz que eu encontrei me faça eficiente, rogo para que eu seja aliviado de toda a tensão durante este dia.